A CIDADE NO BRASIL Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Esta é a escalação das duas equipes. A CIDADE NO BRASIL Rola a bola no gramado. Que grande bola metida ali pela ponta. A DURIS Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Pogba. De Marcos. Agora é com o Fegoli. Fez o passe por entre os zagueiros. Ótima chance, pode pintar no gol. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Rodríguez. Rodrigues. Lá vai ela pela lateral Ronaldo Icardi Passou muito bem pelo alto Iturraspi Ogba Agora é com o Ronaldo Rodrigues Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Ele tentou o cruzamento Mas não pegou legal e errou Ronaldo Um passe rasteirinho Beleza Lá vai ela pela lateral Lá vai ela pela lateral Lá vai ela pela lateral O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Iturraspi Vai tentar levar o time pro ataque Ronaldo Uma defesa espetacular Iturraspi Tem que abrir a jogada Na esquerda Aduriz Foi pro meio da área Cruzou de qualquer jeito Errou feio Ele se apavorou e se livrou da bola Ronaldo Icardi Jogou a bola lá pela ponta Opa Quem vai pegar essa bola aí Aduriz Icardi Um passe Abriu o jogo pela lateral Lá vem a batida Que defesaça do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Rodrigues Bateu muito curto O escanteio Tava uma muvuca enorme Dentro da área Não tinha como sair alguma coisa Com tanta gente lá dentro Belíssima bola pelo alto A pressão é tanta Que só cede o escanteio Rodrigues Vai tentar uma jogada curta por ali Cruzou Bola na área Aí não Tem que jogar lá pra frente Fim do primeiro tempo Se fosse possível O time continuaria jogando Durante o intervalo Se mantiver o pique A forma e a pressão Do finalzinho da primeira etapa No segundo tempo Vai atropelar o adversário Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Começa o segundo tempo O Madrid O Madrid Dominou todo o primeiro tempo Mas o placar Ele tomou uma entrada dura E a falta está marcada Aí está o cartão amarelo E foi merecido Gostei Gostei, gostei desse passe Espetacular a defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Agora tem jogo É outra história Depois da parada do intervalo Que bola metida na ponta Hein? A barra Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Pode mandar uma bomba daí Valeu a tentativa Não entrou por pouco Cobraram um escanteio curto demais Lá vem a bola Chegou pra isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Jiménez Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Que categoria no passe Cruzamento pra área Tocou bem de cabeça Mas errou o alvo Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio time Olha só que bola enfiada pelo alto Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaço no meio Pra poder tentar uma infiltração Uma bola longa Entre as linhas Alguma coisa assim Chama a polícia Que o cara está sendo perseguido Agora se caprichar nesse contra-ataque Vai ficar legal Fiquei com a impressão De que não foi falta Mas o juiz marcou Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Jimenez Despaixou lá pra frente Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Essa aí foi falta Ele poderia até ter mostrado o cartão desse lance Vamos ver se ele consegue aproveitar essa chance O local é bom Rodrigues Limpou a área ali atrás Bela ligação dos dois Bola pro meio da área Jogou a bola na área de qualquer jeito Faltou o capricho Meteu a bola pro cara correr Icardi cruza Chegou na hora certa O Bilbao Vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos pra área Compactando mais o sistema defensivo Pelo jeito a retranca vai pegar É, uma coisa é você compactar o time Marcar direitinho Outra coisa é recuar muito o time abdicado contra a gola Isso que não pode acontecer em qualquer tempo do jogo Sensacional o passo Vem coisa boa por aí Bateu Gol E esse que é um gol de morte súbita Não tem como reagir Gol sensacional pra quem faz E um horror pra quem toma A ligação entre os dois é impressionante Parece que eles se entendem por telepatia É um casamento dentro do campo O amor é lindo O time está fazendo agora a sua última substituição Correta alteração O cara tava um peso morto Jamais é que sair O Madrid deixou no placar 1 a 0 O time mereceu essa vantagem Só não pode deixar de jogar agora Meteu pelo alto só pra confundir a zaga Ali não tem jeito Ele é uma parede, amigo Draxlan Mauro Icardi vai ter problema se continuar jogando de costas pro gol E a defesa que tá bem De novo se livrou dessa Que bolaça Fez o passe por entre os zagueiros Muniain Tá certo Tá certo pelo chão Dificunda a defesa Bola na área Ele foi de peixinho Acertou um passe cumprido Juiz apita Tiro livre direto Realmente o cartão amarelo É mais do que merecido Pelo que ele fez Não há tempo para mais nada Fim de jogo Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 pontos Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting O Madrid mostrou hoje Que sabe marcar com perfeição No campo do adversário Eles fizeram um ótimo trabalho Para conter os atacantes Do outro time Antes que partissem pra cima Facilitou na hora de sair tocando Quando tinham a bola Grazie a todos O que é o próprio O que é o próprio O que é o próprio Eu acho que é A bola A CIDADE NO BRASIL